Eu gostarei, eu gostarei, eu gostarei 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 Eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei Eu gostarei, eu gostarei O que é isso? Tchau Vai, levanta aqui Ó, você tá vendo? Peraí Sim Ô Val, levanta aquele cifó lá Pra filmar Peraí, peraí Peraí Tá com medo Peraí Peraí Muito obrigada Magno